Olha uma outra informação, o governador Jackson Barreto assinou ontem uma ordem de serviço para a construção de um presídio em regime semiaberto no município de Areia Branca. A obra está orçada em mais de 36 milhões de reais e terá capacidade para 600 presos. O prazo de conclusão é de 14 meses.